Mulher, lona ou morena? Moço, eu sou total flex! Oi Brasil, oi! Vocês viram o que ele falou, né? Ele é total flex, viu? Cowboy é bom, né? Ah, não! O que vier, tá bom, mas não tudo, né? Mentira, não, não, não! Não, não, não! Isso aí, foda aí! Sei que você tá apaixonado pra cá! Vai sair moda apaixonada! Vai sair moda apaixonada! Já estamos fazendo bastante coisa! Próximo, já vai ter, né? Ixi, aí é só amor! Volta logo pra São Paulo, ou eu vou pra Madrid! Fala, galera do Mega Azul! Estou aqui na 25ª Exposição Agropecuária de Nanook! E é claro que ele está aqui comigo! Fala, galera! Era só! Estamos aqui em Nanook, Minas Gerais, show do PH! E tem muito mais! Muita alegria, muita diversão, muito Cowboy, muito Cowgirl, muita Mara Bonita! Bom, bonito e feito também! A gente vem nessa bagaça! E quer saber como vai ser essa super exposição? Se liga no que vem por aí! Roda a vinheta! Porque agora é nóis! Segue no Instagram aí! Você que é um cara muito apaixonado, veio aqui hoje, no Parque de Exposição, qual a melhor companhia pra curtir a Espoagro? A sua melhor companhia! É a melhor que tem! Tá me iludindo! Tô não! Tá querendo me iludir? Agora desce! Quando você tá perto, ele diz que você é única, mas quando você vira as costas, ele tá com mil e uma! Qual que é a melhor companhia pra curtir a Espoagro aqui na noite? Bem bonita, como você! Outro gato! Você já conseguiu alguma coisa? Já deu certo? Já uma, já! Bota mais outra pra completar o dia! Você é pegador desse jeito assim? Tem que ser, é com certeza! Pega ninguém! Pega ninguém! Tô de mim! Você é doido! Afarindo! Linda demais! Obrigada! De nada! Tamo aí! Tô de mim! Música Tô de mim! Cô de mim! com os fãs agora é que você tá fazendo para conciliar a escola com o show é essa da gente fala com os professores a gente fala do tempo tempo tudo aí resolve tudo assim ela vai curtir de ph aqui na nuca as meninas meninas vai ser vida sofrência emoção música top do ph valeu ph aqui na escola de nanu que vamos curtir que é nóis oi nego como é que é seu nome paulo henrique mas vai ser como dj rick pensei que você era mais conhecido com o ph também canta também não só toque remix as músicas pra lá e o pau quebra demais eu sou fã do cara quando é corno que assume que é bom tô sofrendo bota a imagem do boi pra nós tem como coloca aquela vinheta bota aquela vinheta lá tá bota o boi bota o boi eu e um parceiro meu brega boy dois chifros da vida você vem com quem os avós que gracinha parece você parece até um pouquinho com ele paulo henrique o riquelme vai trazer a batalha eu vou pra lá qual é o efeito que o seu produto traz para as pessoas tudo no alto e o trai o trai dente traia trai o namorado não entendi esse final não entendi foi nada também é higiene por dentes para boca e tira o cheiro da pinga também do álcool causa um bom odor um aroma suave eu queria saber se a trad fosse me pagar pelo comercial do produto do que eu vou fazer propaganda de você um é 32 e 5 você lembra dela lembrou não né lembro não né como é que tá o coração em pedaços o que que aconteceu não soube fazer direito meio que não sei se posso dizer carente mas desiludida por um romance mal resolvido por você mesmo eu não soube fazer o que depois disso você encontra alguém que sabe fazer direito o que é que vale num cara para ele fazer direito tudo pegada a pegada o negócio pega no pescoço qualquer lugar você gosta de tapa na bunda adoro ai que delícia tem que ter uns 50 tons de cinza tem com dinheiro ou sem dinheiro do jeito que a mamãe adota porque o importante fazer direito você já tentou ir num curso de direito assim não a galerona lá ô ô ô você sabe o que é sofrer esse nego eu sou corno pai corno tem que sofrer mesmo corno você também é corno? todo castigo para corno é pouco todo pobre é corno mas rico também é corno não, se não for corno ele já levou gaia ou vai levar né? ou vai levar com certeza hoje aqui você veio para descontar o chifre das manhã todas? rapaz hoje eu vim aqui para encher a cara e ver as manhã bonitas chamo eles de os predadores porque aonde que vai não sobra mulher como é que está sendo a caça aqui? hoje o trem da mão mulher demais o mais pegador daqui caixa técnica esse cara aqui ó trabalhou pra caramba economizou muito dinheiro para gastar aqui com as negras né? hoje o objetivo é tomar cachaça eu vou mandar um recado pro meu irmão Henrique que pede pão sai dessa vida de casado meu irmão solteiro não trai meu Deus! eu quero saber se filho de peixe peixinho é seu pai pegava as mulheres tudo fez você e mais cem você vai seguir o exemplo? eu não sou o cara pra casar eu não diga nada isso não é lhe vem eu não vou vir essa velha em que o meu coração se esquecer lhe vem com um boquim esse mundo ou no teu és o bom da Exposição Aqua Pecuária de Nanook que reúne as pessoas da região Estar nessa festa maravilhosa, que essa festa pode continuar cada ano que passa. Essa é minha voz um dia torcendo pro São Paulo. Essa é minha voz uma semana torcendo pro São Paulo. Essa é minha voz um mês torcendo pro São Paulo. Valorizar nossa cidade. Gente, que bafão aquele último jogo, vocês assistiram? Mas me fala aí a pegação aqui que vai estar. Ah, maravilhoso, muito bonito. Mulheres... Soldeiro? Não, casado. Você tá casado com quem? Mike Mintz. Cadê? Está em Vitória. Coloca aquela vinheta. Aquela. Sabe qual é a vinheta? Não. Você vai saber aí, pessoal. Eu quero saber dessa vinheta, tá? Diego, bota aquela vinheta lá, tá? Bota o boy, bota o boy. Bota o boy. Como que é seu nome, linda? Luan. Luan? O que você tá achando nessa festa? É, a festa tá maravilhosa. Faltou homem aqui. Faltou o quê? Homem. Você tá na pista? Pra sucesso. Qualquer coisa vai? Qualquer coisa. Nem tudo, né? Exposição, o cowboy é bom, né? Ah, não. Nem todo cowboy. Aqui você conhece? Conheço. Só conhece? Só conhece. Você não veio me queimar, nada. Eu não disse nada. Ficou por acaso, gente? Alguma coisa subentendida? Você conhece o segredo dele? Mais ou menos. Claro que a Muzo tinha que estar aqui. Claro que tinha que ter Ivete. Oi, Brasil. Oi, nega azul. E aí? Oi, velho. Onde é aquele negócio de neca ou dara? A neca é o dara. Dia adivinhado. Qual é a tradução, por favor? Hoje, dia da divisa, a neca é o dara. Só tá tendo neca batindo na nuca. Você acha que o nosso cenegrafista, a neca dele é o quê? Olha o olhar. Matinho, pequeno. E no nosso repórter, Samuca? Parece que é truncosa. Nem é pequena, nem grande. Não, guide não. Para. A neca não é a odara. Não, a odara não. O importante é a mágica que a varinha faz. Pra mim é a odara mesmo. Quem faz a mágica sou eu. Rodou aqui na festa, não achou nada. Peguei uns quatro já. Só de beijinho, nada mais. Queria levar lá pra baia. Ó as baia. Corta. Corta aí, corta. O cara, o cara é ruim, o cara é bom. É o segundo chão do modelo que a gente vale o palco. O que está doendo na área que a gente quer fazer o que é? Sorocaba. Sorocaba vem na sexta-feira já. Mega artista. É um super produtor musical. É um cara que tem uma noção de palco tremenda. Cadê o Fernandes, Sorocaba? Amanhã, amanhã. Meu show aqui no Nanuco vai ser top. Nós vamos botar palcando no Nanuco. Mostrar pra essas mulheres no Nanuco, essas mais bonitas do Brasil. Fernandes tá namorando. Aquilo é um verdade. E você, e você? Eu topo o crime. Quando eu morava na casa de Satanás, eu era seu prisioneiro. Sorocaba cantando Edson Gomes. Amanhã eu estarei esperando vocês aqui pro meu show, viu? Vai ser a melhor festa. Um beijo. Um abraço. Eu tô pedindo, se eu disser que sinto saudade, eu tô fazendo terapia, toda terça e quinta. Depois do trabalho, tem hora de bater. Só estamos começando o segundo dia pra um grande show pro Fernandes, Sorocaba. É a área VIP. A galera começou aqui agora. Aqui é a parte rica da festa. É a parte onde a galera toma uísque, toma vodka, com Coca-Cola e tudo mais. Banda abertura do pessoal de Nanuque, Minas Gerais, operando na alta. E aqui nós temos o locutor oficial do evento, Davi Mello Produções. O locutor oficial do Tigrão Produções. Hoje dá muito trabalho, mas só curtir. Trabalho, só trabalho. O amor está no ar, né? Não, não. Minha esposa. Já casou já. Casei três anos já. O tempo passa rápido. Você também casou? Casei. Mas assim, mais ou menos cinco anos ou quatro anos sem ter exposição. É bom porque esse movimento agronegócio movimenta principalmente a economia local e regional também. Pra vocês terem ideia, nós tentamos alugar hotel pras bandas. Não tem hotel pra região. Você viu aí essa voz aí? Cuidado pra não apaixonar pela voz, porque já tem dona, já tem dona. Vamos aqui na segurança, tem uma segurança muito legal. O trabalho do segurança que tá na pista, o trabalho pro segurança que tá na área VIP. É mais fácil? É mais fácil. Na área VIP tá uma galera que vai... Tá uma galerinha que gosta mais de briga. Então você vai mais assistir mesmo? Isso. Bebê jamais? Jamais. Open bar, velho. Tem certeza? Tem certeza. Só depois, né? Só depois. É casado ou solteiro? Solteiro. Se alguém daqui te dá o número de telefone, você vai ligar depois? Vou pensar. Daqui a pouco eu curti o show de Fernandes e Sorocaba aqui mais uma vez aí. Como é que é seu nome? Mateus Saúde. Cantou o sertanejo aí. Mega artista. É um cara que tem uma noção de palco tremenda. Muita saúde até, hein? Graças a Deus. Muita saúde. Saliência. Quando vem falando é sempre propaganda enganosa, não? Não. Fake news é só com o Neymar e a mulher lá. Pra dar um golpe em mim é difícil. Porque o cara aqui é vivido, né? É dane, né? É. Tem que ser fora? Depende. Digamos que eu tenha. Só não leva fora quem não tome iniciativa. Tá? Mas também não pega ninguém. Além de não pegar ninguém, não vai pegar quem você quiser. O seu objetivo hoje vai ser o quê? Assistir o show sozinha, assistir o show acompanhada ou assistir o show bêbada? Sozinha. Sabia que é melhor assistir o show juntos e shalom now? Não, melhor sozinha. E acabei ficando sozinha. Expo Agro Nanuc em 2019 é a melhor? Expo Corno. É melhor. É isso aí. Fernando e Sorocaba operando na alta aqui dessa grande exposição. A dupla, pra fazer sucesso, ela tem que fazer a música pensando no momento que ela tá sentindo romantismo ou sofrência ou não. De acordo com o povo tá sentindo. Ah, é uma mistura, né? Às vezes faz música também com o sentimento próprio, o que a gente tá vivendo, a gente acaba colocando isso em letra e expondo isso, não tem jeito. Ouvir o que a galera tá falando também ajuda bastante. Bom assistir o coração também, né? Sei que você tá apaixonado pra caramba. Vai sair mó da apaixonada. Vai sair mó da apaixonada. Já comprou muita coisa? Já estamos fazendo bastante coisa. Próximo dia a galera vai ter, né? Vixe, aí é só amor. Pra cair na zona de risco, a galera tá muito focada em rede social. Ligação, tá uma coisa ultrapassada ou não? Ah, exatamente. Tem que pensar nisso também, né? A galera manda ali. Só liga em último caso, né? Só liga em último caso. Só liga em último caso. É por aí. Expo Agro em Nanuc, Minas Gerais. Como é que tá sentindo pra vocês? Nesse estado maravilhoso aqui em Minas Gerais. A gente tá aqui em Nanuc pela primeira vez, mas já deu pra sentir que a galera gosta de festa e que essa festa continue por muitos e muitos anos. A gente tenta fazer um show dinâmico, com algumas coisas no cenário diferente. A gente trouxe alguns brinquedinhos aí pra somar o repertório legal aí. Diferente de Sorocaba, na Expo Agro em Nanuc 2019. Eu estou aqui com ela, uma das musas de Nanuc, Minas Gerais. Cadê o amor? Chegando. Porque as mulheres gostam de receber cantada. Você gosta de receber cantada? Gostar, gosto. Mas tem o amor. Família deixou normal? A mamãe liberou. O papai também tá liberando. Tá liberando ainda. Se eu fosse ciumento mesmo, ciumento, eu estaria nesse exato momento fazendo um vídeo com três espadas em cima da mesa e uma pistola na mão. Aí sim eu seria ciumento. Vai pedir minha filha pra namorar? Deixa o Instagram pros fãs. A galera te seguir. Luisa Meireles. Quem vim pra Nanu querer se hospedar em algum hotel? Hospede-se em qual hotel? Hotel Luisa. Quem quiser usar aquela roupa maravilhosa, tem a Andrea Boutique. O mexão aqui tá forte, viu? Tá gravando? Não tá gravando? Tá gravando. É o seguinte, estamos aqui agora com uma presença internacional curtindo o sertanejo. E pra isso eu tenho minha tradutora, Bia, que vai fazer a tradução simultânea da nossa entrevista maravilhosa. Qual o nome? Simone. De onde você está? São Dakota. Eu só sei falar isso, tá bom? Mas vamos lá. Pergunta pra ela se ela tá curtindo a festa sertaneja, que isso lá não tem. Você gosta da festa? Sim. Você gosta da música? Sim. Ela é uma menina bonita dos olhos bonitos. Você acha que você é uma menina bonita e que você tem um olho bonitinho? Sim. Os homens estão chegando nela e o que ela já beijou na boca hoje? Você está curtindo hoje? Você está curtindo hoje? Não hoje. Não liga, não liga, não liga. Não hoje, mas ontem. Pergunta pra ela o que ela custa nos Estados Unidos, que aqui não tem no Brasil. E o que ela curtiu no Brasil, que não tem nos Estados Unidos. O que você gosta nos Estados Unidos que não tem no Brasil? E o que você gosta nos Estados Unidos que não tem nos Estados Unidos? Eu acho que lá nos Estados Unidos ela gosta bastante do tipo de música, mas aqui ela gosta bastante que a gente sabe todos os tipos de música. Então ela gosta da diversidade daqui. O que é muito legal. Ela tomou seu lugar de tradutora, né? Pois é. Ela parece um artista, não sei qual que é, não sei se é a Adele que ela parece. Você parece como a Adele? A Adele, a Adele. A Adele, a Adele. A Adele, a Adele. A Adele, a Adele. Ela tomou catuabinha. Ela amou, amou. Catuabinha patrocina a nós. Sim. Diga o que você ama catuabinha. Catuabinha. Muito bom, amei. Catuabinha é afrodisíaco, já falou pra ela, né? Eu falei, eu falei, ela disse que amou. Hoje tem, como é que fala hoje tem em inglês? Hoje tem rap. Hoje tem rap. Hoje tá bom, hoje tá bom. O que você apresenta pra região? Estou aqui com a minha família prestigiando esse evento maravilhoso aqui em Nanudo. Abrange toda a região e isso impacta também na economia da nossa região. Que é tradicional, não poderia deixar muito tempo sem acontecer. Estamos aqui pra fortalecer cada vez mais esse vínculo. É a 25ª Expo Agro de Nanuque. A retomada, a prefeitura dando todo o incentivo. E pra gente é uma grande satisfação de tê-los aqui também com a gente. Minha paixão é Nanuque. Cinco anos sem festa. Daqui pra frente tudo vai melhorar. Brasil pra frente. E o povo tá carente de festa. Obrigado sindicatos e produtores rurais. Obrigado comunidade de Nanuque por ter abraçado e acreditado na Expo Agro. Vigébio na 5ª Exposição. É isso aí galera. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu like aqui nesse vídeo maravilhoso. Curta nossas fanpages no Facebook. Facebook.com.br TV Megazum. Segue no Instagram. Arroba Samuca Gomes. Samuca Gomes com Z. E arroba TV Megazum. A Dani Lima. A Dani Lima sumiu papai. Deve estar pegando alguém ou tá beba. Fernandes Sorocaba aqui no palco. Chegaram produções. Sindicatos, pontuários rurais. Prefeitura de Nanuque. 25ª Exposição. Muito obrigado pela sua audiência. E vamos curtir muito mais. Valeu. Tchau. Obrigado. Fui. Fernandes Sorocaba. Fui.